Fala aí pessoal, mais um vídeo no ar. Vídeo de atualização hoje, teve uma confirmaçãozinha de manhã, vamos falar sobre isso, você já viu na Thumb, é o Marcelo Fernandes, é sobre ele. Mas antes disso, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ajuda aí a gente a dar essa moral. Atualização da confirmação, repito, hoje logo cedo, por volta das 8h30 da manhã, acho que foi, na representação do elenco, que treinou em dois períodos por sinal, o Santos anunciou ali, em um comunicado para os setoristas, que o Marcelo Fernandes foi nomeado técnico para a próxima partida, contra o Vasco, na Vila Belmiro, dia 1 de outubro. Não significa que ele é o treinador efetivo já, de fato, mas me parece, pelo menos eu entendo assim, e aí não foi parte do comunicado do Santos, o comunicado do Santos foi apenas que o Marcelo Fernandes irá comandar a equipe contra o Vasco, só isso. Mas a minha interpretação é que, vamos vendo, vai ser uma avaliação jogo a jogo, acredito eu, o que aí tem alguns pontos a levantar. Repito, só antes de explicar esses pontos, o Marcelo não é garantido como efetivo, mas também não significa que está já buscando outro técnico. Os companheiros, os setoristas aí que acompanham mais nessa parte de apuração, alguns dizem que o Santos tem negociações, principalmente com o Carilho, outros não, enfim, então, nada oficial. Mas os pontos a levantar, que eu cito, o Marcelo Fernandes tem toda aquela questão de conhecer o elenco, do elenco gostar dele, e dele sempre estar ali realmente disponível para o Santos. Esse é um ponto positivo, é claro. Outro ponto positivo foi a mudança que ele viu que deveria ser feita na equipe, fez muito bem para a partida contra o Bahia e deu certo. Aí tem o outro lado, que para mim é preocupante. Eu não sei se ele teria qualidade para, durante uma partida, mudar alguma forma da equipe atual, alguma peça que mudasse toda a estrutura e precisasse durante um jogo, que realmente às vezes precisa, né? Não sei, não estou falando que ele não tem, porque realmente eu não sei, né? Ele não tem, teve alguns jogos ano passado, como Interino também, esse ano eu não lembro se ele chegou a ter algum outro. Mas enfim, né? Também, acredito que não, né? Porque ele voltou para o clube há pouco tempo, né? Acho que ele não teve mesmo, não. Mas então, eu não sei se ele teria essa qualidade, pode ser que tenha, né? E aí é questão do avaliar o jogo a jogo. Mas daí me preocupa também essa parte do jogo a jogo, porque o Santos tem pouco tempo, né? E agora tem 11 dias de treino. Se fosse contratar, acho que o ideal era agora, né? Para esse novo técnico ter os 11 dias e aproveitar. Porque realmente, quando teve período de treinos esse ano, durante o ano todo, tanto o Turra quanto o Daí, a equipe voltava pior, né? E o Agui também, que voltou contra o Cruzeiro e fez aquele vexame. Então, teria que ser um técnico para aproveitar esse tempo, né? Tomara que se for realmente o Marcelo, ele aproveite demais, porque o próximo adversário é o Vasco. Eu estava vendo agora, o Vasco está vencendo o Curitiba já por 1x0. Daqui a pouco eu vou assistir o segundo tempo. Não está no intervalo ainda, acho que está indo para o intervalo, né? Mas, enfim, estava vendo aqui e o Vasco estava muito bem. O Vasco está muito bem treinado com o Ramon Dias. Então, é uma preocupação, sim. Porque esse jogo a jogo, o Santos tem pouco tempo. E se vai perder 11 dias... Se vai perder, não, né? Se vai ter esses 11 dias com um técnico que não pretende manter até o final do ano, é perigoso. Mas, ao mesmo tempo, é aquilo, né? Se ele realmente treinar bem e o Santos fizer uma boa partida contra o Vasco... Não digo nem vencer, mas fazer uma boa partida. Que, claro, vencer nesse momento é essencial, ainda mais um rival direto. Aí vai ter sido bem aproveitado e a gente vai ver isso, né? Mas, realmente, eu acho que é a decisão mais difícil do ano. É uma das mais importantes da história do clube. Sem querer fazer drama, mas é verdade. Porque depende... É uma luta contra o rebaixamento que passa por essa partida e essa escolha do técnico novo, né? Ou a efetivação do Marcelo. Então, a gente tem que esperar para ver. O que a gente sabe é isso. Até agora, Marcelo Fernandes é o técnico do Santos contra o Vasco no próximo dia 1 de outubro. Que vai ter torcida. STJD deferiu o pedido do Santos do recurso, né? Então, vai ter torcida. Agora tem que esperar o julgamento do pleno, né? Mas, por enquanto, também já contra o Vasco garante torcida. Certamente a torcida vai fazer uma bela festa, lotar o estádio. É num domingão à tarde, né? Dia 1, domingo, 4 horas da tarde. Então, é muito bom. É isso. Torcer para dar certo. Seja com o Marcelo ou contra o técnico. Mas, principalmente, com o Marcelo já na partida contra o Vasco, né? Repito, o Vasco está bem. Estava vendo o jogo lá. Está 1x0 para o Vasco. Gol do Zé Gabriel. Vou ver daqui a pouco o segundo tempo. Vai grudar no Santos, né? E o Vasco ainda tem o jogo atrasado contra o América. Que até é um jogo de vida ou morte para o América, né? Porque o América perdeu já para o Bragantino nessa rodada. E também para o Coritiba, acho que está até meio que decretando. Não vou falar que decreta o rebaixamento, mas deixa o Coritiba em uma situação muito mais difícil. Mas é isso. Se vai direto isso ali, né? Seria bom, se o Vasco ganhar, realmente confirmar essa vitória hoje, seria bom o Coritiba empatar, né? Mas se realmente o Vasco confirmar a vitória, seria bom na outra também o América segurar o Vasco ali um empate. Ou até o América vencer. Mas é isso. Atualização. Comenta aí o que você acha, se você está esperançoso para essa partida contra o Vasco, para o trabalho do Marcelo. Deixa o like no vídeo, é claro. Se inscreve no canal. E até a próxima. Valeu.